E depois a cena que faz mais conversão é o quê? Que as pessoas dão opinião. Tu tens de parar de dar antena ao Diogo. Eu não dei antena a ele. Ele é que ficou a falar. Mas tu respondes. Só estás a dar o que tu sempre... Dizeste que eu não estava aqui a fazer nada, afinal... Ele falou de mim. Quem é ele para falar de mim? Porque ele sabe que tu discutes, que tu também respondes. Mas estávamos a falar da palavra cínico. Porquê é que foi para o inseportável? Pois, também não percebi. Por isso é que ele é que não está fedra. Mas dizes lá que a antena é que ele teve esta semana? Tem, a tua. A antena da Mímica. Oi, a antena que ele teve esta semana? A antena da Mímica? Não, do coiso da cara. Segunda-feira só. Para quem não teve iuba? Isso não é o suficiente. Para quem não tinha nenhuma? Isso não é suficiente. Eles queriam uma briga para a persona de mim que está quieta. Eu... 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 Eu...